Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, hoje eu tô aqui pra falar e pra dar meu depoimento sobre o Futebox Sport VIP Falar pra vocês se ele é bom, se funciona, se realmente vale a pena tá adquirindo ele E pra você que tá assistindo esse vídeo, eu peço que fique até o final, pois eu tenho uma alerta muito importante pra falar pra vocês Que ninguém e nenhum dos vídeos fala sobre o Futebox Sport VIP Bom pessoal, antes de falar sobre o Futebox Sport VIP, mais ou menos dois anos atrás eu trabalhava num restaurante E veio a pandemia e infelizmente eu fui demitido No restaurante houve muitos cortes, foi uma área que foi afetada muito E em um dos cortes eu estava, então acabei sendo demitido E eu me vi numa situação muito difícil porque eu tinha conta pra pagar Tinha família pra cuidar, então eu me vi numa situação muito complicada Foi daí que eu vi na internet pessoas ganhando dinheiro Eu me interessei, fiquei muito interessado nisso E fui atrás, né, saber como funciona O que faz pra pessoa tá trabalhando na internet e ganhar seu próprio dinheiro, sua renda extra E foi daí que eu acabei encontrando o Futebox Sport VIP Hoje eu trabalho com ele já faz um ano e dois meses Hoje eu consigo ter minha renda extra através do Futebox Sport VIP E hoje eu consigo ajudar minha família, pagar minhas contas E então o Futebox Sport VIP, ele vale a pena, ele funciona Eu também, eu tive medo, no começo eu tive medo, né De saber se funciona mesmo, se não era golpe Mas eu vi pessoas comentando, dando seus depoimentos Falando que ele é bom Que você consegue ganhar dinheiro e ter uma renda extra todo mês Então eu acabei adquirindo, acabei comprando o Futebox Sport E o que seria o Futebox Sport VIP? É uma consultoria de treinos esportivos Onde você investe em esportes Lá você vai ganhar todas as análises completas, todo dia E você só vai precisar copiar e colar Então você vai ter um grupo de suporte Onde vão enviar todas as análises pra você E tem outro grupo de suporte Onde você vai tirar todas as suas dúvidas Que você tiver ao longo da consultoria Então ele é super completo Ele é um dos melhores do Brasil Eu super recomendo pra vocês Ele mudou a minha vida, pode mudar a sua também Então, antes eu ficava com medo de ter comprado Futebox Sport Mas hoje eu vejo e penso Por que eu não conheci antes? E não é fácil, pessoal É um trabalho como qualquer outro Você vai ter que se dedicar Trabalhar e estudar bastante É uma coisa que você Começa hoje e amanhã você já vai estar ganhando dinheiro Não é assim É um trabalho qualquer Onde você vai ter que trabalhar bastante Estudar Tudo certinho E vai ter que seguir todo o passo a passo que eles derem lá E que eu tenho certeza Se você seguir todos os passo a passo Do grupo Com certeza você vai começar a ganhar dinheiro Sua renda extra Bom, pessoal O alerta muito importante que eu tenho pra dar pra vocês Sobre futebol com esporte VIP Que ninguém e nenhum dos vídeos fala sobre O futebol com esporte VIP É que tome muito cuidado Ao adquirir esse produto Pois tem muitos sites falsos por aí Divulgando E estão dando golpe nas pessoas Então tome muito cuidado com isso Eu mesmo pesquisei E vi vários sites falsos por aí Então tome muito cuidado O futebol com esporte VIP Só pode ser vendido no site oficial, tá? Então pra estar ajudando vocês Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição O site oficial Do futebol com esporte VIP Foi aonde eu comprei Tá bom? Espero ter ajudado vocês Ter esclarecido um pouco Do que é o futebol com esporte VIP Então um abraço E até mais Do que é o futebol com esporte VIP Então um abraço Então um abraço E aí Eu vou te mostrar